Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui, porque eu acho que muita gente vai ter essa dúvida aqui. Esses dois falantes aqui, eu acabei de recondicionar, eu mesmo recondicionei, só que é uma carcaça antiga, então elas não tem aqui onde é o mais, onde é o menos, sabe, como eu vou ligar os dois na mesma saída, são duas caixas, mas se você ligar na mesma saída. O que acontece? Se você ligar esses dois alto-falantes na mesma saída e os positivos e negativos não combinar, eles vão trabalhar assim, entendeu? Eles não vão bater normal, né? Tum, 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 tum. Eles vão trabalhar assim, porque as polaridades não funcionam. O que acontece? Dá cancelamento de grave, entendeu? O som não vai ficar bom, a caixa não vai ter grave, parece que só tem corneta. Isso que acontece. Se você já tiver duas caixas aí na tua casa, tocando e você vê que o som não está bom, faça esse teste nos alto-falantes que vai ver que às vezes está invertido e aí os falantes estão trabalhando assim, entendeu? Aí você aumenta o volume, sabe, dá cancelamento, dá cancelamento. Então o que acontece? Você tem que verificar se os positivos e os negativos estão ligados certo, porque afinal os dois estão ligados juntos, então não pode, não trabalha assim, outra assim, uma assim, outra assim. Eles tem que trabalhar igual. Tum, 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 tum. Então é isso. Então para saber isso, já deixei os dois fios soldados aqui, eu ia ter que fazer isso de qualquer forma, para descobrir qual que é os dois positivos. O que que acontece? Você pega uma pilha e você vai pegar os dois fios do alto-falante e vai colocar aqui um no menos da pilha e um no mais. Ó, ele vai fazer um barulhinho, eu sei que na câmera não dá para ver, mas você fazendo isso perto do alto-falante, você vai sentir que ele vai dar um ronco e ele vai subir e descer. quando você colocar o fio no positivo, você marca, subiu, olha lá, aqui na câmera não dá para ver, mas eu estou vendo aqui, ele está subindo, então quando eu coloco o fio no positivo da pilha, ele subiu, se eu inverter esses dois fios aqui, eu vou colocar o mesmo fio, agora ele vai descer, então eu inverti a polaridade, então para descobrir o positivo, o positivo do alto-falante, eu tenho que pegar no positivo da pilha, no positivo da pilha, e encostar o fio, o falante ele sobe, então eu sei que esse é o positivo, que é esse fio branco aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um nozinho no branco, que é o positivo, agora vamos no outro, eu vou pegar o branco, vou pôr aqui no negativo, preto aqui, ele está indo para baixo, quando eu coloco no positivo, ele está indo para baixo, está vendo? O preto está aqui, então eu vou colocar o branco no positivo, quando eu ponho o branco no positivo, olha lá, ele está indo para cima, olha, só de perto que dá para ver, ele está indo para cima, quando ele está indo para cima, eu sei que esse é o positivo, então eu vou dar um no aqui nesse positivo, pronto, aí sim, agora o que acontece? Eu tenho dois falantes aqui de oito homens, oito e oito, eu vou ter que ligar os dois junto, para que ele vire 4 ohms, que eu vou ligar em um canal da potência, então ele tem que dar 4 ohms, para eu ligar os dois juntos e dar 4 ohms, eu vou ter que ligar em paralelo, ou seria os dois nozinhos, positivo com positivo, junto, e o negativo com negativo, junto, o que aconteceu aqui? Virou 4 ohms, oito dividido por dois, 4 ohms, então isso eu posso ligar em um canal de qualquer saída, de qualquer amplificador, que eles vão funcionar os dois certinho, bater um certinho, não dá cancelamento, se eu invertesse um desses dois aqui, eles iam trabalhar assim e o som não ia ficar bom, principalmente a parte de grave, ele não dá grave nenhum, então, o que eu queria explicar era isso, que para ligar positivo com positivo, negativo com negativo, eu estou fazendo uma ligação em paralelo, ele caiu para 4 ohms, tá bom? Então você já descobriu como achar o positivo e o negativo de cada alto-falante, espero ter ajudado, inscreva-se no nosso canal, que tenho vários tutoriais para vocês, obrigado!